Ela tá de saia Ela tá de saia Ela tá de saia Me dá um arrepio Quando ela sai pedalando Bateu uma onda preta Que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo Do perequito voar Por isso que ela Não para de tapar Vem dar um arrepio Quando ela sai pedalando Bateu uma onda preta Que tá sempre atrapalhando Acho que ela tem medo Do perequito voar Por isso que ela Não para de tapar E não aguento mais Essa situação Vamos liberar geral Vamos ensinar essa Volta a saia E pra rua Na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela tá de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom E a onda da parte da calcinha Ela tá de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom E a onda da parte da calcinha Ela tá de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom E a onda da parte da calcinha Ela tá de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidom E a onda da parte da calcinha Ela tá de saia Não aguento mais E a onda da parte da calcinha Ela tá de bicicletinha Ela tá de bicicletinha Ela tá de bicicletinha Ela tá de bicicletinha Uma mão vai no guidom Uma mão vai no guidom E a onda da parte da calcinha Ela tá de bicicletinha Uma mão vai no guidom E a onda da parte da calcinha Ela tá de bicicletinha Ela tá de bicicletinha Uma mão vai no guidom E a onda da parte da calcinha Ela tá de bicicletinha E a onda da parte da calcinha Ela tá de bicicletinha E ela tá de saia, de bicicletinha Uma rua vai no guinomio, na capa da calcinha E dá um arrepio quando ela está pedalando Mas tem uma hora preta, se vai atrapalhando Acho que ela tem medo, não tem que ir no voar Por isso que ela não para de tapar E dá um arrepio quando ela está pedalando Mas tem uma hora preta, se vai atrapalhando Acho que ela tem medo, não tem que ir no voar Por isso que ela não para de tapar E ela não vai muito mais nessa situação Vamos liberar, vamos tirar dessa Outra saia pra rua, na sua vizinha E o que não vai na cor, na sua calcinha E ela tá de saia, de bicicletinha Uma rua vai no guinomio, na capa da calcinha E ela tá de saia, de bicicletinha Uma rua vai no guinomio, na capa da calcinha E ela tá de saia, de bicicletinha Uma rua vai no guinomio, na capa da calcinha Uma rua vai no guinomio, na capa da calcinha